Novo movimento palestincas, vamos bailar Ei, 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 ei Avinha do popo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem O GW que te chama, o desafio foi lançado Aquela que vai em cima, pra aquela que vai em baixo Olha menina, tudo é se exibindo Isso é seu momento e faz o que eu tô te pedindo Isso é seu momento e faz o que eu tô te pedindo Vai contraíno, contraíno, vai contraíno, contraíno Basta bunda, bunda, bate e ela quebra o propósito Contraíno, contraíno, vai contraíno, contraíno Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ei, 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 ei Ai, ei, 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 ei...